Tem gente distribuindo amor e solidariedade. Os benefícios das terapias complementares para a saúde dos pets. Pegada da fama, ela tem um vozeirão que vai do rock à bossa nova. E adivinha de quem Ivana Dantas não desgruda quando não está nos palcos. Então vem com a gente, eu sou Tânia Matos e esse é o seu canal pet de hoje. A medicina alternativa já faz parte da vida do ser humano há muito tempo. Mas desde que os animais de estimação se tornaram integrantes das famílias, as terapias complementares já auxiliam na qualidade de vida dessa rapaziada de quatro patas. Veja na matéria. A ozonioterapia tem sido um tratamento bastante procurado. Ele é um tratamento que consiste na utilização do gás do ozônio medicinal. A gente pode usar para diversos males a ozonioterapia. Porque as três principais funções do gás ozônio, as três principais propriedades dele, é sua ação antimicrobiana, ele melhora o metabolismo e a oxigenação do paciente, provocando uma ação antisséptica, uma ação anti-inflamatória, tanto local quanto sistêmica, sem contar no combate aos radicais livres. Na cicatrização de feridas, tanto elas sépticas ou assépticas, não importa se a ferida é contaminada, o ozônio vai agir bem naquela lesão. A gente pode usar no alívio de dores crônicas, de dores articulares, doenças de pele, de maneira geral, no auxílio do tratamento da doença renal, no cão cardiopata também, porque ele vai melhorar essa vascularização, ele tem uma ação vasodilatadora. Ele não vai causar mal, desde que ele seja aplicado da maneira correta, por um profissional capacitado, qualificado e que tenha base para trabalhar com essa terapia. Porque é importante ressaltar que a ozônio terapia é um procedimento médico, não é um procedimento que outras profissões têm a liberação para realizar. Existem algumas doenças que são contraindicadas a gente usar o ozônio. São elas o favismo, que é uma deficiência na enzima, na glicose 6, desidrogenase, que é muito rara em cães, é mais comum em humanos, popularmente chamada por favismo. Nos casos de hipertensão arterial, descompensada e extremamente severa. No caso de diabetes mellitus, descompensado também. E nos casos de anemia severa. A sessão é rápida e a quantidade vai depender da necessidade de cada animal. As sessões elas variam geralmente entre 5 e 20. A forma como essas sessões serão distribuídas de acordo com o tempo vai variar de acordo com o paciente e com a causa base. Geralmente, varia entre a quinta e a décima sessão, a gente já começa a ver melhora clínica. A ozônio terapia pode ser aplicada por diversas vias, tanto sistêmicas quanto locais. Isso vai variar de acordo com a idade, com o próprio paciente e com a causa base que está afetando aquele animal. Um alerta que a gente dá é que o ozônio é extremamente tóxico por via respiratória. Não pode, é extremamente proibido a inalação, a aspiração. A acupuntura veterinária tem trazido muitos benefícios para animais de todas as idades. O canal PET conversou com o médico veterinário que vai explicar um pouco mais sobre essa técnica da medicina chinesa. Um ano, uma sessão por semana, 20 minutos que fazem a diferença na rotina de Sofia, essa Poodle de 12 anos. Olha, ela foi diagnosticada que ela tinha hernia de disco, foi pelo veterinário. Então, ele passou a medicação e também já indicou para que ela se submetesse à acupuntura. E começou a fazer o tratamento. E acho que assim, uma faixa de uns três meses, com alguma coisa assim, ela já começou a se desenvolver, porque ela não andava. E ela se derrete quando o veterinário chega para a sessão de acupuntura. Basta ele chegar, que ele chega, a gente geralmente faz ali na varanda, e ela ouve a voz dele, porque geralmente a outra vem acompanhando ele. Ou então ela subia e ela vem correndo, a gente tem até que monitorar, senão ela se bate e chega no colchãozinho, ela se joga. Hoje está nublado e a sessão vai ser na sala. No caso dela, então, o foco principal era trabalhar a energia do rim, que é quem comanda toda a parte óssea, coluna. E é onde a gente armazena a energia que a gente herda dos nossos pais. E isso é o que caracteriza o nosso ciclo de vida. O envelhecimento precoce ou não, aquelas pessoas e os animais que envelhecem com mais qualidade ou com mais doenças. E claro que na fase inicial, trabalhar a analgesia, porque não adianta só eu buscar o tratamento da base do problema, mas deixar esse animal com dor até que a base seja resolvida. Então a gente ataca os casos de dor, a gente ataca a dor e começa a fazer o tratamento de base. Porque a acupuntura, ela não busca tratar uma doença, ela busca tratar o doente de uma maneira geral. Enquanto Sofia espera, a gente vai conversando com Murilo. Os problemas de coluna são os recordistas na prescrição da acupuntura. Hoje ainda continua sendo os casos de dor e os casos de neuroortopedia, neurologia e ortopedia separadamente. A maioria dos pacientes que vem para mim são afecções de coluna, afecções de quadril, com síndrome dolorosa. E muitos pacientes já a senis, o paciente geriatra, que vem para mim como um pacote muitas vezes. É o paciente que já tem uma locomoção dificultada, é um paciente que sofre de dores, que tem dor para dormir à noite com o tempo que esfria. Então vem mais com uma busca de uma melhora do quadro geral. O material usado é igual àqueles utilizados com pessoas. E o cuidado em buscar profissionais especializados também deve ser o mesmo. Não é simplesmente pegar uma agulha e introduzir no corpo. A gente tem que saber a localização exata do ponto, a profundidade desse ponto. Então tem que se ter o conhecimento da técnica para não gerar lesões. Porque o risco que a gente pode ter é de punturar um nervo e gerar um processo inflamatório daquele nervo, podendo gerar alguma sequela posterior. Fim de sessão. Todos satisfeitos. O cão, a dona e o veterinário. Depois do intervalo, uma grande família, mais de 300 animais são cuidados e alimentados na unidade de amparo animal Tia Lívia. E ainda, como não amar, tem muita fofura no quadro Pegada da Fama de hoje. O canal PET conta, a partir de agora, uma linda história de solidariedade e dedicação aos animais abandonados. No Rubalo, na unidade de amparo animal Tia Lívia, hoje, são mais de 300 animais entre cães e gatos. Acompanhe a matéria. Uma história de amor que se multiplicou. Em 1995, nós casamos e começamos a resgatar gatos. Chegamos a ter 50 gatos dentro de casa. Começamos a resgatar cães. Estrela foi a primeira, depois veio o Zé do Litre. E hoje, a nossa instituição, estamos abrigando hoje 250 cães e quase 100 gatos. Para manter a unidade em funcionamento, o ideal seria que houvesse um planejamento nas doações, principalmente de ração. Por dia, os animais consomem cerca de 60 kg de ração, ou seja, quase 2 mil kg por mês. A manutenção é o nosso maior problema, porque tem que pagar empregados, são 3 empregados, energia, água. São 50 a 60 kg de ração por dia, dependendo do dia. E foi para ajudar neste custeio que o casal teve a ideia de abrir a Santa Casa de Misericórdia dos Animais. A demanda por saúde dos nossos animais nos fez refletir e, dessa reflexão, resolvemos abrir uma clínica veterinária, que é a filial do abrigo, faz parte da mesma associação protetora dos animais, que é Unidade de Amparo Animal de Alívia, com preços populares para a sociedade em geral. Nós temos internamento 24 horas, nós temos toda a parte clínica de exames, vacinas, diagnóstico. Com tanto amor e carinho, cada um que chega recebe nome e sobrenome. Por exemplo, aquela ali é diferente de quando a gente vem e faz uma festa danada, a gente bota um nome. Depois o outro é mais preguiçosozinho, mais brutinho, a gente bota que é zangado, a gente vai inventando. Adoção por aqui, só em casos especiais. A gente pega, cuida e fica para a gente mesmo. Raríssimas vezes é que a gente abre exceção para adoção, porque assim, nós não temos muito boa experiência em adoção. Tanto dos nossos, que foram raríssimas as vezes que a gente fez esse processo de adoção, como algumas histórias que a gente sabe de outras instituições que cedem o animalzinho para a adoção e depois tem maus tratos, depois pega abandonado na rua de novo. Então assim, nem eu, nem Marcelo, a gente é muito a favor da adoção não. A gente pega e eles são nossos, a gente dá nome e sobrenome. Aí é Brás de Almeida, o Brás é meu, a Almeida é dele. Quem quiser doar, nós temos uma conta do abrigo da Unidade de Amparo Animal de Alívia. Matéria de limpeza, sabão, geléia, detergente, água sanitária, vassoura, rodo. Vassoura a gente gasta muito. Arroz para cachorro. Deixa eu ver o que mais. Pode doar gás também, que a gente gasta demais por mês. Ração, ração é tudo. Alô galera do canal Pet, é um prazer estar aqui com vocês. Eu, Ivana Dantas e Nino, esse gatinho simpático, lindo e safado. Falar de Nino para mim é uma questão de superação e amor ao mesmo tempo. Há dois anos atrás, eu fazendo uma das minhas reflexões no meu aniversário, de como melhorar como pessoa, do que eu tinha na minha vida que não era muito bem resolvido, eu cheguei à conclusão de que eu não aceitava o fato de dizer que eu odiava gato, que eu não gostava de gato, que o gato ia me arranhar, que ele ia me machucar, se eu nunca tinha tido um gato. Então, eu me dei de presente, Nino, e fui descobrir como seria uma relação com um animal que eu, até então, tinha medo. E eu descobri que foi maravilhoso. Ele é um gato extremamente dócil, muito carinhoso, roeiro, gosta de sair para a rua para passear, mesmo sendo castrada, e de vez em quando pirracento. Porque quando eu demoro um pouco de chegar em casa, ou se eu fizer alguma viagem, ele vai e faz xixi na porta do meu quarto, para pirraçar e para chamar a minha atenção. E, ao mesmo tempo que eu quero ficar zangada, não consigo, porque eu sei que foi a forma dele dizer que estava sentindo a minha falta. Então, minha relação com o Nino é essa relação, de amor, de superação, de dedicação. Ele é muito apegado a mim, ao meu filho, e nós estamos muito felizes de tê-lo nas nossas vidas. É um animal carinhoso, que adora entrar em caixas de sapato, caixa de papelão, gaveta. Quando você procura, ele está escondido na gaveta. E eu quero agradecer a oportunidade que eu estou tendo de falar um pouco dessa minha história com ele. Obrigada e um beijão para vocês. Tenham um gato. Legenda por Sônia Ruberti O seu canal pet de hoje fica por aqui. Se você perdeu esse ou outro programa, corre lá no YouTube e assista. Não esquece de mandar também a sua sugestão de pauta para contato.com.br Acesse as nossas redes sociais e mande fotos e vídeos dos seus melhores amigos. A gente volta a se encontrar na semana que vem no seu canal pet. Até lá! A gente volta a se encontrar na semana que vem no seu canal pet. Obrigado.